Meu caro amigo Ela deixou seu coração mais uma vez Em mil pedaços Eu sei, amigo Ela ganhou no jogo do amor Os meus fracassos Não chore, amigo Se ela feriu novamente o seu orgulho Com tanta frieza Eu sei, amigo Ela fez-se um grande amor que era feliz Tanta tristeza Copo a copo, meu amigo Esse brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revelas Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las Meu caro amigo Ela fez você provar mais uma vez Dos seus ciúmes Eu sei, amigo Ela conseguiu até modificar Os meus costumes Não chore, amigo Se ela feriu seu orgulho E roubou a sua paz Eu sei, amigo Se ela fez tudo o que fez É bem capaz De muito, muito mais Copo a copo, meu amigo Esse brinde é por elas Porque somos seus escravos Dependemos tanto delas E o prazer que nós sentimos No desejo de revelas Se transforma em espinhos Quando temos que perdê-las A unha Quando temos que perdê-las Obrigado.